Faz muito tempo eu criei uma música, This Point, e eu não estava encaixando o sentimento certo para essa música ou alguma coisa que encaixe bem com a música, que explique ela. Mas com tudo o que está acontecendo no mundo hoje em dia com a terra, a queimação da Amazônia, a matança de animais, a poluição no mar, aquecimento global, a fome que as pessoas passam sem necessidade. A pobreza é uma junção de coisas que ferem a gente e ferem a terra, né? E essa música, ela explica como a gente não liga ou pode não sentir o que a terra sente. E fala como que a gente chegou tão rápido, assim, porque não é uma coisa que aconteceu, sabe, devagar. Foi muito rápido o que aconteceu, muito rápido que o ser humano conseguiu atingir essas coisas. Então, eu queria fazer essa música para as pessoas tomarem consciência, incluindo eu, porque o que está acontecendo no planeta é bem triste. E a terra é o que nos resta, é o que nos abriga, é o que provou em tudo o que a gente precisa. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente, né? E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. E é importante a gente cuidar dela como ela cuida da gente. How do we get to this part? How do we break so quickly? Yesterday was gonna pop Can't remember what happened